E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Baia Flamelá. Faça meu burro! Roda a vinheta! Já estou aqui com o Vitor hoje para fazer... Oi! Eu sou o Vitor. É para fazer... Pegou o tuizão? Ih, o que é isso, velho? Gostei desse vídeo. Esse é a parte 2 do vídeo, adivinhando o preço, tá? É, tá bom. A gente fez a parte 1 dele, adivinhando o preço das minhas bolsas. Vocês gostaram bastante e pediram... Ai, não sei se vocês colaram. Como é que você coloca isso aí? Não é super bom, né? Não é que você não sai, mãe? É cola de cílios. Ai, gente, vai ficar assim, tá? Na parte precífica. E aí, hoje ele vai vir adivinhar o preço das minhas makes. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like se você gosta, se inscreve no canal. A gente pode trazer adivinhando mais coisas, tem tênis e tudo que você quiser. Tem algumas coisas. Sim. Preparado, amor? Preparadíssimo. Então, vamos lá. Vamos ver como vai ser, galera. Confesso que, mano, eu não faço a mínima da menor da ideia. Começamos, então, pelo... Como é que é a base da Dylos? É... Quanto você acha que... Mate. Isso aqui é o quê? Base? Base normal. Base. É a base. Como é uma base, é o começo de tudo. Então, não vai ser caro, né? Porque a base é a... Se a base é a base, a gente chuta o quê? 15 reais. 15, isso aqui é 15. Certo, né? Mais. Você tem três opções que não é outro dano. Três tentativas, certo. Mais. Trinta. Menos. Acertou, miserável. Miserável. Acertou, miserável. 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 Quase da Dylos, 25. 20, ó. Fui bem, mano. Tranquilo. Ué, sai com os caras também pelo amor de Deus. Agora, para o pó de Fenty Beauty. É o quê? Eu tô falando a outra do que a marca. Pó de Fenty Beauty? Fenty Beauty. Fenty Beauty. Fenty Beauty. Tô com medo de abrir e esfriu de tudo. Ai, quase que estourei. Seguindo pelo lado, né? Bom. Faz assim, ó. Pega aqui a fundinha também. E passa. Olha, olha, olha. Aí, ó. Virou Varza. Tá vendo? Você vem fazer o bagulho. Acabei de sair do banho, cara. Você vem fazer o bagulho? Não. 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 Amor, se eu for... Vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Não solta. Não. É sério. Vai dar uma cara que vai coisar. Não tá pior, hein? Mano, eu fui muito foda. Nossa, que bagunça, viado. Amor, eu fui muito inteligente. Olha o celular como você tá. Joguei certinho a mina, cara. Não. Não tem nem como tá perto o seu. Que isso? Que isso? Que isso? Deixa eu ver. Isso aqui pelo menos sai, será? É permanente? Então tá bom. Esse é o novo Vika. Uma gota d'água. Uma gota d'água. Então tá bom. É... Mas é leve. Cinco então. Cinco. Cinco. Ô, louco. Essa é a marca da Rihanna. Ah, é porque é... Da Rihanna? Zika. Ela que veio e trouxe do Brasil e te deu? Comprou importadinho, foi? Dá cheio? Não, não. Tá vendendo no Brasil já nessa borracha dele. Tem que forrar. Vamos lá. Se ferrar, né cara? Vamos agora pra essa paleta aqui. Paleta? De Huda Beauty. Uma paleta de sombras. O que é Huda mesmo? Uma Huda? Isso aqui é o quê? É pro olho? É. Aí num belo dia você fala, ah, vou combinar o olho com a roupa, é isso? Tipo isso. Tá bom então. É... Ixi, tem Huda Beauty aqui fora. Tá com plástico até hoje, você tá vendo? Nossa, já fazem anos, é isso? Tem uns dois anos que eu tenho. Huda Beauty. Vamos lá pros 300? Mais. 500? Mais. Tá louco. Olha lá, cara. Como assim? Viu? Amor, mas é aqui. 570 reais. Ah, muito específico pra acertar, cara. Essa daqui não tem no Brasil. Olha essa Huda Beauty. Que isso, cara? É gringo da fora. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like aí pra dar uma forcinha. Tamo junto. É um Huda Beauty a cabeça. Então a gente acertei um, hein? É um blush. Blush. 50. Mesmo. 50? Então 20? 30. Eu acho que é 30. É, acertei. Dois acertos, dois erros. É isso? Aquela perdida. Ainda tá dormindo no vídeo, viu, pessoal? Esse pó de arroz que é feliz. Olha lá. Quer ficar barzeando. Olha lá. Tem como barzear, cara. Tem que ficar fazendo graça. Olha aí. Vamos pro próximo. Paleta de sombras. Naked. Edição limitada. Honey. Naked. Urban Decay. Urban Decay. Urban Decay. Brincar, minha irmã. Olha só, bagulho. É uma vibe meio ouro, né? Bastante opção. A gente... Mano, não faço a mínima ideia do preço disso aqui, Leandro. Não. Tem? Mais. 200. Mais. Mais. Agora tem muita coisa pela frente, mano. Como é que eu vou acertar? É... Ah, lógico que eu ia errar. 230. Mano, esse pó de dar uma dica também, que isso aqui tá muito difícil, cara. O das bolsas, eu tive um pouco mais de clareza. A metade boa também. Rei 3, acertem 2. Não, é porque não vem na mente o que pode ser o preço. Não vem, né? Não vem. É, eu ia falar 200 mais. Tem infinitos números pela frente. Mané, só, galera. Eu vou falar pra vocês. Tô me esforçando, mano. Aí. Bases de Laura Mercier. Ainda trouxe mais uma tintinha aqui. Tinta. Laura Mercier. Mercedes. Tinta Mosturizer. Verme de leite. Tá bom. É básico. De uva, cara. UVA, amor. Proteção dos raios UVA, UVB, UVB. Tá, achei que era tudo de uva. Tá bom, ué. Só porque é da Laura Mercier, eu chuto uns 60. Mais. Você não deve tentar de novo agora, né? Tá bom. Mais. 150? Errei. 180, vida. Ai, vidinha. Muito especi... Não, não. Ó, vai parar com essa graça. Você gosta de usar minhas bases? Não, usa o caralho só. Nossa espinha que eu acabei de explodir. Vou te falar uma coisa. Para com isso aí que vai dar merda. Tô fazendo sério. Vamos fazer uma guerra de paz. Para com isso aqui. Vamos tentar mais uma base. Base de blogueira. Bruna Tavares. Bruna Tavares. Bruna Tavares. Nossa, tô cheio de coisa na mão. Tá. Bom, pela consistência, dá para passar agora. Tá. Olha esse cara. O que é isso, amor? Já sabia. Na hora que você abriu, eu sabia se ia fazer graça. Mas que nível de reflexo bom? Fecha. Tá bom, tá tranquilo. Fecha. Relaxa. Fecha, porque eu vou me vingar. Vai, peraí. Isso daí é caro. Tá bom, mano. Deixa eu só analisar a consistência. Fecha. Bruna Tavares. Bom, 80. Menos. 50. Menos. Eita, nóis. Agora ficou bom, mas ficou ruim do mesmo jeito. Pela faixa dos 30. 40. Tá bom, então. Bom, achei que teria sido bom. Próxima. Tô pegando feio nessa aqui, mas também vocês não entendem, né? Olha, tudo sujo. Ruda Beauty, mais ou menos. Ruda, Ruda toda hora, Ruda, Ruda. Quer ver o quê? Pedindo de ajuda, é isso? Baleta de iluminador. De Ruda Beauty. Por quê? Vem falar assim? Ela é a Ruda Beauty. A marca de maquiagem de Ruda Beauty tem apenas 50 milhões de seguidores no Instagram. Mano, você falou. Amor, você é a mulher do Google. Do Waze. É a esquerda. Vai, não sabe o como. Não tem como não, né? A gente quer um livro, o bagulho. Então tá bom. Quer provar? Não precisa. Olha lá. Vamos deixar você sendo obrigadona. 100. Mais. 300. Mais. 700. Sei lá do que eu falei. Mano, tô jogando ao vento. 370, amor. Nossa, eu fui de 300 pra 700 e é isso, velho. Imagina ela falar, acertou. Você só errou o zero. O zero. Você pegou 370. Era um 7. Nossa, mas você foi longe desse pensamento. 370. Nossa senhora. Ainda tá com os pensamentos meio além, cara? Tá bom. Vamos para o último item. Sai daí, cachorro velho. Sai daí, cachorro velho. Sai pra lá. Passa. Último item. Vai, cachorro velho. Mais uma paleta de Ruda Fiore. Paleta, toda uma paleta, velho. Por que ninguém traz uma paleta de sorvete pra mim? Mó calor, velho. Nossa, fala amor. Vamos dar uma volta, velho. Não dá uma sorveteria mesmo. Neon. Brilha mesmo? Quer testar? Não, não precisa. Deixa pra outro dia. Hoje não. Deixa pro ano que vem, amor. Só vou te mostrar as minhas 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 minhas. Faça você mesmo pra ver. Mostra pra galera que é bom. Fazer um SWOT. Um SWOT? Aí, ó. Aí, ó lá, gostou. Vai. Neon. Ué, aí. Roda Fiore toda hora é mais de 100. 150, ué. Mais. Ah, mas será que você sabe menos preço? Eu tô de acordo com o que eu paguei, né? Que foi dos Estados Unidos. Tô vendo que você tá olhando meio confusa. Você lembra mesmo? Eu lembrei esse já. Então tá bom. 300. Menos. 250. Menos. Ah, não. 200. 200. 200. 300. 300. 3 tentativas tá sendo pouco. Então é isso. Acabou. Tá bom. E você perdeu o feio, amor? Lógico que eu perdi o feio. Bom, minha parte foi feita, filho. Vou saber como. Não tem nem como puxar o início disso aí, cara. Não tem nem uma dica, nem nada. Mas tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Basicamente é isso. Esse foi o vídeo, galera. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreve no canal. Se você quer que eu faça um vídeo maquina do Victor, deixa o like aqui agora. Tá louca? E é isso? Não, já foi? Sei já. Um beijo. Já tá lá no meu canal. Não tem que ser as graças aí, não. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Bom que eu tive a opção de falar tchau pelo menos, né? Pode falar. Falar qualquer coisa. Pode falar tchau. Não tive a mínima oportunidade de falar obrigado, pessoal. Tamo junto. Acabou, acabou. Pode falar, vida. Então tá bom. Tchau. Só um adendo aqui nesse vídeo, já que é um vídeo de make. Tira meus cílios, amor. Coisa boa. Tira. O bagulho já tava fora. Tira. Se eu soprar, sai. Só bateu um ventinho aqui e já era. Ai. Tá puxando junto o seu... Ai, meu Deus. Sua pálpebra vai sair. Vai decolar. É um painel de pressão? Tô todo surto. O painel de pressão decola? Não, é porque faz o apito. Ih. Então tá bom. É isso mesmo, galera. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.